Na última semana, uma série de ações de fiscalização em locais públicos, como praças e parques, foram realizadas por policiais civis da 5ª SDP de Pato Branco. O trabalho foi com foco em combater ilícitos nesses espaços, oferecendo mais segurança às pessoas. A ação contou com o efetivo da 5ª SDP e do Núcleo de Operações com Cães, sendo utilizado inclusive os cães farejadores da Polícia Civil do Paraná. As abordagens e fiscalizações se deram em diversas praças e parques e culminaram com a orientação de pessoas que faziam uso descontrolado de bebidas alcoólicas nesses locais, bem como a apreensão de pequenas porções de drogas para uso pessoal. As pessoas que foram localizadas com drogas receberam os devidos encaminhamentos legais e as ações perduraram por diversos locais do município. Operações como essas seguirão a ser realizadas sem data e hora marcada, mas serão rotineiras e devem acontecer principalmente por meio do efetivo do NOC e dos cães farejadores da Polícia Civil, visando trazer mais segurança à população.